O Leandro apresentou um desconforto respiratório, precisou ser internado, enquanto que o restante do pessoal está em uso de medicação, está em uso de acompanhamento e repouso. Todos estão passando relativamente bem, sob nossa supervisão e sob supervisão do restante da equipe. Eles estão em isolamento, eles seguem o protocolo como qualquer outro profissional, qualquer outra pessoa que esteja acometida pelo Covid. Então eles recebem toda a assistência, de uma forma que não tenha contato nem com outros jogadores, nem com as pessoas em geral. Em relação à medicação, nós seguimos um protocolo aqui, praticamente unanimidade aqui no município. Nós seguimos um protocolo individualizado, de paciente para paciente, onde a gente administra o antibiótico e as outras medicações de consenso médico. Isso aí é responsabilidade, realmente é uma responsabilidade médica. Nem só dentro do clube, mas fora do clube, a gente toma as medidas preventivas, que seriam as medidas gerais, que é conhecimento de toda a população hoje em dia já, ou seja, uso contínuo de máscaras, o próprio álcool em gel, regularizando a alimentação, toda a higiene, os cuidados com os tapetes, com os carpetes, com a mesma bebida que seja a água. Então tudo individualizado para cada jogador. Medidas gerais que tomamos são essas, medidas gerais que são tomadas para toda a população em geral. O protocolo que a gente segue na cidade de Campina Grande, que graças a Deus, vamos dizer, provou-se ser bem efetiva, efetividade satisfatória, na medida do possível. Legenda Adriana Zanotto